Fala galera, beleza? A morte repentina de Lisa Presley no último dia 12, fez reacender diversas memórias sobre a vida da única filha de Elvis Presley. Uma delas é o fato de Lisa ter sido casado com o rei do pop, Michael Jackson. Apesar de ser um relacionamento dito pela mídia como conturbado e de fachada, Lisa escreveu uma carta em 2009 que só agora veio à tona. Vamos contar agora essa história e entendermos toda a verdade por trás das câmeras. Aqui quem fala é a Minnie, você está no canal Décadas de Ouro e sejam muito bem-vindos. Michael Jackson e Lisa Presley se conheceram em 74, quando Michael tinha 17 anos e ela apenas 6 anos de idade. O rei do pop já tinha fama e dinheiro devido ao grupo musical formado com seus irmãos, os Jackson Five. Pela diferença de idade, obviamente não mantiveram contato, mas na década de 90, com ambos já adultos, eles voltaram a se reencontrar. Mas na época, Lisa era casada com um músico chamado Danny Kill, com quem teve dois filhos, Riley Kill e Benjamin Kill. Lisa e Danny se divorciaram algum tempo depois. Em 94, Lisa, já separada, se aproximou de Michael Jackson e eles começaram a namorar. Sob muito holofote da mídia, até porque nessa época Michael Jackson era acusado de ter abusado sexualmente de um garoto de 13 anos. Para a mídia, o envolvimento de Michael Jackson e Lisa Presley foi repentino demais. Isso fez com que o relacionamento entre os dois fosse dito como de fachada por grande parte dos jornais e do público. Era como se, de alguma forma, o casal tentasse colocar as acusações de pedofilia pra debaixo dos tapetes. Michael Jackson, então, logo pediu a mão de Lisa em casamento. E uma curiosidade foi que esse pedido foi feito por telefone. O casamento foi uma cerimônia reservada na República Dominicana, no dia 26 de maio de 94. A relação de Michael e Lisa teve vários desentendimentos. Desentendimentos frequentes e em público. Na época existia inclusive um rumor de que o casamento nunca tinha sido consumado pelos dois, mas Lisa sempre negou isso. Em uma das tentativas para fortalecer a imagem do casal perante a mídia, em setembro de 94, os dois apareceram de mãos dadas durante a premiação do Verial Music Awards. Desfilaram juntos no palco. Até que Michael Jackson anunciou que estava muito feliz de estar ali e que ninguém pensava que aquilo duraria muito. Ele fez referência ao seu relacionamento com a Lisa. Michael Jackson logo aproveitou, tascou de um beijão na boca da esposa e levou a galera ao delírio. O tempo foi passando e a pressão da mídia não parou. Ficava sempre em cima do casal. E coincidentemente ou não, o término não demorou muito para acontecer. Lisa Presley deu entrada ao divórcio em dezembro de 95 e anunciou a separação logo no mês do dia seguinte. Naquela época, em algumas entrevistas, Lisa relatava que o relacionamento foi tão complicado que ela chegou a ficar doente e emocionalmente exausta. Ela dizia que por Michael ter sido o homem mais poderoso da indústria musical, ele era acompanhado de muitos vampiros e parasitas. Ou seja, ela se referia àquelas pessoas que andavam com ele por puro interesse. Um outro ponto agravante para a filha de Elvis Presley foi o fato de Michael Jackson ter um comportamento autodestrutivo, o que o levava a consumir muitos remédios. Em uma entrevista, um ano após a morte dele, Lisa foi questionada sobre a razão para o fim do seu casamento com o rei do pop. Então ela respondeu que houve um ponto muito profundo entre eles, onde teve que tomar uma decisão, foi algo entre as drogas, os vampiros ou ela, e ele acabou a afastando. Mas o que poucas pessoas sabem, é que após o falecimento de Michael Jackson, Lisa através de uma carta escrita em 2009, ela nos mostra a verdadeira relação que eles tinham. Ela contava que anos atrás, após a morte de seu pai, ela e Michael Jackson tiveram uma conversa sobre a vida em geral, e Michael Jackson a perguntava sobre a morte de Elvis. Em um determinado momento dessa conversa, Michael olhou fixamente em seus olhos e disse que tinha medo de acabar da mesma maneira que ele. Prontamente, Lisa tentou tirar isso da cabeça do cantor, mas ele somente colheu os ombros e acenou a cabeça. Talvez já soubesse do fato e que a Lee queria que naquele momento Lisa também soubesse. 14 anos depois, eu estou aqui sentada assistindo as notícias. Vi a ambulância saindo de sua casa, o portão principal, as pessoas do lado de fora, a cobertura da imprensa e a multidão se reunindo no hospital, a causa da morte e o que levou a isso quando sou atingida pela recordação dessa conversa, assim como as lágrimas que não cessam. Um final previsto por ele, por mim e por todos que o amavam. Mas o que eu não previ foi o quanto iria doer para mim quando acontecesse. A pessoa com a qual eu falei em ajudar está sendo levada para o Instituto de Medicina Legal de Los Angeles. Toda a indiferença e distância pelas quais eu me esforcei a fim de manter ao longo desses anos foram para o inferno e agora estou arrasada. Vou dizer o que eu nunca disse antes porque quero a verdade, pelo menos por uma vez. A nossa relação nunca foi falsa, como foi dito pela imprensa. Foi uma relação diferente sim, onde duas pessoas que não sabiam o que era vida ou uma vida normal se encontraram e criaram uma ligação. Acredito que ele me amou tanto quanto poderia amar alguém e eu o amei muito. Eu gostaria de ter salvado ele. Queria tê-lo salvo do inevitável que aconteceu. A família dele e aqueles que o amavam também queriam salvá-lo. Mas nós não sabíamos como há 14 anos atrás, todos nós previmos isso. Naquela época ao tentar salvá-lo eu quase me perdi. Ele era uma força incrivelmente dinâmica e tinha um poder que não podia ser subestimado. A mediocridade não era o conceito que entrava nas ações ou no jeito de ser de Michael Jackson. eu fiquei doente, emocional e espiritualmente arrasada com as minhas tentativas de salvá-lo de um certo comportamento de autodestruição e dos vampiros e sanguessugas que sempre andavam de volta dele. Estava fora de mim, tinha os meus filhos para cuidar e tive de tomar uma decisão. A decisão mais difícil que tive que tomar foi a de ir embora e deixá-lo ao seu próprio destino. Embora eu estivesse desesperadamente apaixonada por ele e tentasse parar ou reverter isso. Depois do divórcio, passei anos obcecado por ele e por aquilo que eu poderia ter feito de maneira diferente. Tinha remorsos, então passei algum tempo com raiva da situação. Ao mesmo tempo, fiquei indiferente até agora. Enquanto me sento aqui, dominada pela tristeza, reflexão e confusão naquele que foi o meu maior erro até agora. Veja as notícias passo a passo. O exato cenário que vi acontecer no dia 16 de agosto de 77, aconteceu de novo, com Michael Jackson, como ele previu. Estou muito, muito arrasada. Qualquer má experiência ou mau sentimento que nutri por ele no passado morreram com ele. Ele era uma pessoa surpreendentemente e eu tive a sorte de ter sido próxima dele, como fui e de ter experiências e os anos que passamos juntos. Sinceramente, desejo que agora ele esteja livre e aliviado da sua dor, pressão e inquietude. Ele merece estar livre de tudo e espero que agora ele esteja num lugar melhor. Também espero que qualquer um que sinta que falhou em ajudá-lo, sinta que ele finalmente está livre. O mundo está em estado de choque, mas de alguma maneira ele sabia exatamente como seria o seu destino e mais do que qualquer um de nós, ele estava certo. Mesmo a mídia querendo vender a ideia de um casamento quebrado já de início, através dessa carta vemos que não é bem assim. Lisa Presley tinha uma ligação muito forte com Michael Jackson. O casamento durou pouco, mas as idas e vindas, porém, duraram por décadas. Nota-se que a relação entre os dois foi profunda. Lisa Presley foi a única pessoa a permanecer do lado do caixão de Michael Jackson até o momento em que o enterraram. Ela escreveu cartas e músicas sobre ele após a sua morte e coincidentemente ou não, ambos morreram de parada cardíaca. É uma pena que somente após o fim da vida de alguém que as coisas vêm à tona. O que você achou dessa história de amor entre Nice e Michael Jackson? E essa pressão da mídia por muitas vezes errar na diretriz de uma notícia? Deixe aqui nos comentários sua opinião e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. like, se inscreva no canal e ativar o sininho. Isso ajuda você a receber todas as nossas notificações e não perde nosso conteúdo. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Bye!